E a gente segue aqui no Carnelada da Jovem Pan em todas as plataformas, deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vamos todos juntos. Agora falando do São Paulo, que bateu fora de casa no Estádio Santa Cruz, o Botafogo de Ribeirão Preto de virada, e o São Paulo acabou ultrapassando o Corinthians, e na fase eliminatória do Paulistão, terá essa vantagem de jogar, não vou dizer no Morumbi, porque o Morumbi vai receber um evento, um show agora, mas vai mandar os jogos da fase eliminatória. Coldplay, show do Coldplay. Então o São Paulo tem o Água Santa, e a tendência é que o São Paulo passando do Água Santa e o Corinthians passando pelo Ituano, a gente possa ter esse embate, São Paulo e Corinthians, mas o São Paulo terminou na frente do Corinthians, Bruno Prado. Só um detalhe, segue a pontuação, o São Paulo tem um ponto à frente, se um passar nos pênaltis e o outro ganhar. Isso, exatamente isso. Pode mudar o mando, se for São Paulo e Corinthians, nessa situação... Pode mudar ainda, né? Se o São Paulo empatar e ganhar nos pênaltis, o Corinthians passar com uma vitória. O São Paulo vai jogar com o Água Santa como mandante, né? Vamos ver onde vai ser o jogo. Deve ser na Arena do Palmeira, né? Deve ser. Deve ser no Allianz Parque, por causa do acordo que o Palmeira jogou o clássico contra o Santos do Morumbi, e agora é a vez do São Paulo usar o Allianz Parque. Inclusive, já se fala que o São Paulo vai treinar no Allianz Parque. Tem uma atividade marcada para o Allianz Parque, talvez pelo gramado sintético, para os jogadores já se habituarem. E os quatro melhores times dessa primeira fase vão se enfrentar, né? São as questões do regulamento maluco, né? Palmeiras primeiro, São Bernardo segundo, São Paulo terceiro, Água Santa quarto. Foi assim que terminou essa primeira fase na classificação geral. O Corinthians foi o quinto. E esses quatro primeiros vão se cruzar, né? Palmeiras com São Bernardo e São Paulo com Água Santa. Ou seja, os quatro que poderiam ter vantagem para chegar numa semifinal, dois deles vão ser eliminados. Então, são coisas do regulamento do campeonato. Esse confronto com Água Santa não deve ser um jogo tranquilo para o São Paulo. O Água Santa fez o mesmo número de pontos que o São Paulo. O São Paulo tem essa vantagem pelo saldo de gols. Então, não deve ser um jogo fácil, não. O São Paulo, claro que vai ter um favoritismo, ganhou do São Bernardo. Ganhou de 1 a 0. Foi a segunda derrota do São Bernardo no campeonato. Só havia perdido para o Mirassol. Então, vai ser um jogo chato para o São Paulo. Não vai ser... Não é um jogo... Ah, Água Santa em casa vai passar. O Água Santa fez o mesmo número de pontos que o São Paulo e fez mais pontos que o Corinthians. Então, o São Paulo acho que tem um favoritismo, mas bem pequeno. O Água Santa deve ser um adversário duro. Nilson César, o São Paulo termina a primeira fase do Paulistão na frente do Corinthians, Nilson. É, rapaz, esse é o tricolor. Mais do que o Bruno falou. Termina na frente do Corinthians, mas pode perder para o Água Santa. É. Eu não estranharia, não, o Água Santa. Você lembra aquele São Paulo e Mirassol no Morumbi? Lembra? Sim. Então, o São Paulo tem essas coisas. Perdeu o Dordax também, tomou de 4. 4, Mirassol, 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 Mirassol. A gente tem que ver, for além do estadual, tem um monte, né? É, mas não, estou dizendo em estadual, nessas partes. Mas em estadual já tem um monte. Adora aprontar. Serve de alerta, sim. É, dá, adora dar uma aprontar. É, dá, dá pra levar sério isso. Claro que serve de alerta. Sabe qual é o resultado mais lógico do São Paulo e do Água Santa? Empate. E aí a decisão em pênalti. É, esse é o resultado. Ainda vai jogar fora de casa. Não vai jogar no Morumbi. Vai jogar na Arena do Palmeiras. Deve jogar na Arena do Palmeiras. Então, eu não estranharia, de repente, o São Paulo acaba sendo eliminado pela Água Santa. Isso, pra mim, não é normal. O único que já está em semifinal, eu acho que garantidaço, garantidaço, é Corinthians, que vai passar pelo Ituano. Eu não vejo Corinthians sem possibilidade de passar pelo Ituano. E o Bragantino passar pelo Botafogo jogando em casa. Esses dois, eu acho que já estão em semifinal de campeonato. As tarefas mais fáceis aí, não é nem pro Palmeiras e pro São Paulo. Que gozada, hein? O Palmeiras vai pegar um São Bernardo que é chato. Porque é mata, gente. É mata. Pega um empatezinho com o São Bernardo, pode perder nos pênaltis, fica fora do campeonato. Ah, o Palmeiras é bem melhor que o São Bernardo? Claro que é. Todo mundo sabe. Mas uma hora perde, né? Uma hora o Palmeiras perde. Então, o Palmeiras e o São Paulo, na minha opinião, tem as tarefas mais difíceis. O Corinthians, eu vejo com mais tranquilidade, ganhar o jogo do Ituano, em casa, na arena. Joga na sua casa, né? Joga contra o Ituano em casa. E o Bragantino, eu vejo também com certa tranquilidade, eliminar o Botafogo. Agora, pra São Paulo, embora sejam favoritos, tanto o Palmeiras contra o São Bernardo, e o São Paulo contra o Água Santa, eu acho que eles terão jogos chatíssimos pela frente. Jogo duríssimo, tanto pro Palmeiras, como pro São Paulo. E pra você, Flávio Prado, falando do São Paulo, terminou na frente do Corinthians essa fase inicial do Campeonato Paulista, agora tem o Água Santa, hoje o São Paulo que bateu o Botafogo de virada, por 3x1, Flávio. Foi muito bem o São Paulo na reação. Ele não tava jogando bem, ele tava sendo envolvido pelo Botafogo, tomou um gol, reagiu bem. Então, foi uma jornada positiva do São Paulo. Mas, entendo que é o duelo mais indeciso, indefinido dessa fase, São Paulo e Água Santa. Muito indefinido. Palmeiras, eu não acredito, apesar do bom futebol do São Bernardo, mas acho que o São Bernardo deu azar. Como o Santo André deu azar, ele tá nessa chave também, né? Os Palmeiras passam, pra mim eu não consigo... Palmeiras e mais um. Pra mim, vamos ver quem vai ser o segundo, o que vai jogar com o Palmeiras. Então, o Palmeiras deve passar pelo São Bernardo, deu azar, faz parte do negócio. Acho que o Red Bull passa tranquilo pelo Botafogo e o Corinthians também pelo Ituano. Pra mim, realmente, a grande dúvida é São Paulo e Água Santa. Pode dar qualquer coisa, qualquer resultado, pra mim é normal nesse jogo. José Manuel de Barros, você que acompanhou esse jogo na transmissão especial da Jovem Pan. E aí, Zé, o São Paulo hoje levou um susto, conseguiu a virada, a sua avaliação do jogo. Esse São Paulo que garantiu a terceira melhor campanha do Paulistão à frente do Corinthians, Zé. Pois é, ele entrou pressionado depois da vitória do Corinthians no jogo de ontem. Ele precisava ganhar o jogo olhando pra frente, né? Eu acho que nessas quartas de final, os mandantes vão passar. Os quatro. Palmeiras passa pelo São Bernardo, pode ter dificuldade ou não, mas o Palmeiras é muito mais time. É candidato a título no Campeonato Paulista, é o favorito pro título. O Corinthians deve passar pelo Ituano, porque joga em casa e o Corinthians é muito forte. Jogando na Arena, Corinthians, se fosse fora, a situação era outra, mas em casa ele é muito forte. O São Paulo é uma situação diferente, que nem joga no Morumbi, mas ainda assim, pelo que eu vi no jogo de hoje, acho que dá pra apostar no São Paulo e o Bragantino, que recebe a equipe do Botafogo. E depois, numa semifinal, aí depende se muda ou não. Se for mando do Corinthians, passa o Corinthians pra decisão. Se não for mando do Corinthians, aí abre possibilidade do São Paulo chegar à decisão do Campeonato Paulista. Eu acho que mando do jogo vai definir muito, vai definir muito dessa semifinal. Nessa semifinal, se houver... Não tá achando que foi dar uma zebrinha, não? Assim, a história... Uma zebrinha nas quartas? A história manda a gente... Sabe aquela história de Caldo, de Galinho? É, uai. Não faz mal pra ninguém, mas eu acho que repete. O ano passado que deu os grandes, né? É assim, tirando o Santos, que não chega já faz três anos. É o terceiro ano que o Santos não chega. Isso aí está uma vergonha. Eu acho que não vai ter... Eu, assim, minha expectativa é que vão chegar os quatro mandantes. Vão passar dessas quartas de final pra semifinal. No jogo de hoje, o Wellington entrou muito bem e foi um fator decisivo pra virada do São Paulo. O lateral esquerdo. O Caio tava jogando, saiu, entrou o Wellington. Ele fez o cruzamento pro gol de empate do Luan. Ele sofreu o pênalti que vale até... Cabe até um debate se foi pênalti ou não foi. O VAR chamou. A Edna foi lá, olhou, confirmou o pênalti. Eu fiquei com seríssimas dúvidas, né? Se o jogador do Botafogo não tirou a bola primeiro. Mas o pênalti foi marcado. O Galopo parece que tá se caracterizando como um ótimo cobrador de pênalti, que não perde pênalti. Fez o gol da virada. E o São Paulo ainda conseguiu fazer um gol com o Luan logo na sequência 3x1. Ele tomou o gol e depois mandou na partida. Teve posse de bola, mais finalização. Tava perdendo muita chance até conseguir fazer os gols e a virada. Pelo número de desfalques, né? Tá todo esfacelado, arrebentado o São Paulo. Não sei se no Paulista a gente olhar isso pro lado ruim ou pro lado do Rogério ganhar novas oportunidades. Ou testar novas alternativas, colocar jogadores diferentes. De repente, não quer pôr, mas isso é forçado a pôr o Galopo. E ele começa a destacar no time. Aí o Luan entra hoje também e um outro jogador. Daqui a pouco essas ausências fazem com que o Rogério experimente jogadores diferentes, né? É mais ou menos tudo na mesma média. Não tem um muito à frente do que o outro. E ele pode ganhar, sim, algumas alternativas. De qualquer forma, era um problema que ele tinha, né? Onze jogadores que ele podia utilizar, não utilizou. Nem todos seriam titulares, evidentemente, né? Mas sempre faz falta de um momento de decisão. Ele tem esperança de contar com alguns retornos para as próximas partidas. Mas hoje foi uma demonstração de força do São Paulo, né? Jogar em Ribeirão Preto, que não é fácil. Sair perdendo e conseguir a vitória. Conquistar, principalmente, terminar essa fase na frente do Corinthians. Olhando numa possível semifinal, como diz o Nilson, se chegar. Uma vergonha foi o Santos, hein, gente? Isso é uma vergonha, hein? O Santos precisava de um empate. Um empate com os resultados que ocorreram, né? Um empate contra o Ituano estaria na próxima fase e tomou uma... O Flávio falou que não viu a bola. Nada. O Santos não é um momento... Não, isso é uma vergonha. É o terceiro ano seguido que o Santos não chega numa fase decisiva de campeonato paulista. Isso é vergonhoso. Eu acho que vai desandar a maionese. Tenho quase certeza que o seu Helman, né? Seu Helman vai desandar a maionese. Seu Helman. Ah, vai. Eu tenho quase certeza. Não ficaria surpreso, tem lá uma ala da diretoria do Santos. Está louquinha para fazer um convite para o Dorival Júnior ser o técnico do Santos no campeonato brasileiro. E tem o Falcão, né, no comando do futebol, né? Não sei se não desandar junto. Eu acho que cai tudo lá. Eu tenho uma sensação... Ele já tinha uma pressão muito grande contra o técnico do Santos, né? E eu tenho uma sensação que essa ala que está querendo o convite para o Dorival... Porque o Dorival se dá muito bem lá. Ele gosta muito de trabalhar lá no Santos, né? Para ter o Dorival dirigindo o time no campeonato brasileiro. Vamos ver o que acontece, né? Eu tenho um... Como é que fala? Um... Filim. Não, alguém me buzinou isso e eu vejo uma muita lógica nisso.